O projeto acrescenta a obrigatoriedade do ensino de xadrez à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A ideia da autora, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, é levar a prática do xadrez às escolas públicas e privadas, com o objetivo de melhorar o desempenho acadêmico dos alunos dos ensinos fundamental e médio. O uso do jogo como instrumento pedagógico ganhou notoriedade com o Comitê de Xadrez nas escolas. Criado em 1986 pela Federação Internacional de Xadrez e a Unesco. Além de tornar o ambiente escolar mais atrativo, a atividade contribui para o desenvolvimento de funções cerebrais, como concentração, memória, análise de situações-problema e criatividade. Já do ponto de vista moral, a inclusão do xadrez no processo educacional também ajuda a promover a conduta ética dos estudantes por meio do estímulo da socialização e da empatia. Segundo a senadora, a junção dessas competências com a estratégia e os materiais escolhidos pelas autoridades educacionais seria revertido em favor da sociedade e do país, uma vez que resultaria em uma melhor formação de profissionais nas diversas áreas de atuação. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luana Corrêa.